Um, dois, três 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 Torrão colorado, terra missioneira de tantas legendas Gente valorosa de brilho e de fibra como em tuas lendas Os trigais dourados são fontes de vida, luz e esperança As coxilhas verdes emolduram sonhos de eternas lembranças Curuzu, pucu, terra do divino, velha cruz alta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta Curuzu e bateu, o meu coração bate por você Curuzu e bateu, chão onde nasci e que me viu crescer Vieram outros tempos com novos matizes de cultura e gente Guerras e refregas marcaram a história desse continente Hoje a paz vingou, tudo evoluiu, outra realidade Fui leal cruz alta, curuzu e bateu na minha cidade Curuzu, pucu, terra do divino, velha cruz alta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta Curuzu e bateu, meu coração bateu na minha cidade Curuzu e pucu, chão onde nasci e que me viu crescer Curuzu e pucu, terra do divino, velha cruz alta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta Curuzu e pucu, andando distante, sinto a sua falta E para decidir quem são os melhores do festival Foi convocado um time de especialistas para compor o júri Erlon Pericles, Luiz Carlos Borges, Marcelo Caminha, Tadeu Martins E o representante de Cruz Alta, Beto Barcelos Para mim é uma honra, é uma alegria, é uma satisfação imensa Representando a nossa terrinha O que você está achando do nível das músicas, Beto? Olha, o nível para mim é excelente, está muito bem E dito até por compositores e amigos, músicos Eles preparam a melhor música, deixam a melhor música durante o ano para a coxilha Olha aí, gringo, nós que muitas vezes estamos no outro lado da moeda, como você disse Estamos desta vez com o objetivo de escolher o melhor da coxilha É um serviço que tu bem sabe que é difícil julgar colegas, julgar conceitos E emparelhar as opiniões de cinco pessoas Então é um processo que eu acho que todo mundo que está no movimento nativista Tem que ter essa função algum dia E tem que saber como é que ela se proporciona para cada um Eu procuro sempre estar, como se diz, fazendo um meio termo Entre o que o festival propõe, entre o gosto da gente E também uma negociação com os colegas Não é fácil a gente ter essa responsabilidade De estar avaliando as músicas de um festival da proporção da coxilha Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de estar aqui Podendo dar a minha contribuição para este evento Eu que acompanho desde a quarta coxilha Como ouvinte do LP da coxilha ainda Para mim o melhor até hoje E participando desde a décima coxilha Então hoje a gente podendo estar aqui do outro lado Fazendo essa parte fundamental para os festivais também De avaliador, de jurado, como queiram É muito importante e uma responsabilidade bastante grande A seguir nós vamos conhecer mais músicas finalistas E algumas das premiadas da 33ª coxilha nativista de Cruz Alta TVE nos festivais está de volta Acompanhando a 33ª coxilha nativista Hoje estamos mostrando parte das músicas finalistas E algumas das premiadas O acampamento Lenda da Panelinha É uma tradição da coxilha que volta a ser realizada Por que o acampamento se chama Lenda da Panelinha? A Lenda da Panelinha basicamente conta a história De uma fonte mágica que teria poderes de curar as pessoas Ela ficava localizada nesse local E com o passar do tempo Esse local que era uma mata fechada Foi abrindo caminho para as tropas de Moares E para os seus tropeiros E no decorrer do tempo Uma índia local se apaixonou por um desses tropeiros E com, enfim, com todo esse relacionamento E tendo o mito da água abençoada na sua memória Ela resolveu dar de bebê ao tropeiro Que é o que representa a fonte E ele seguiu seu caminho até Sorocaba Retornando outras vezes para buscar tropas de Moares Com isso, nenhuma das vezes Eles se enamoraram E resolveram se casar E firmando moradia aqui em Cruz Alta No imaginário popular Ficou que quem bebe a água da fonte Retorna sempre a Cruz Alta E a coxilha nativista Se preocupa em incentivar novos talentos Nesta arte de cantar a terra Hábitos e tradições A coxilha piá em sua 29ª edição Abre espaço para talentos até 13 anos E a piá taludo Para concorrentes de 14 a 17 anos Veja agora mais músicas finalistas Da coxilha nativista de Cruz Alta Hoje é dia de partida Não posso mais ficar perdão Perdão se eu chorar Pelas rimas da canção Gente com alma de rio Evita a despedida Pois entristece a vida E sangra o coração Lembro de toda a estrada Feita até aqui Tudo que vivi Entre o sonho e o labor E que nesses rumos A luz da igualdade Clareia e honestidade Tudo mais tem valor Lágrimo sobre o poema Todo sentimento Pela força do momento Violão chorou Violão chorou também Ainda Nem parti Mas chorei É a verdade Quem já sentiu saudade Me entende Sabe bem Hoje é dia de partir Mas fica algo de mim Então não é o fim É talvez um recomeço Com certeza a esperança Vai estar comigo Deixo só amigos Isso não tem preço Sabe Deus O que nos reserva Vamos confiar Buscando o nosso lugar Seja ele onde for Todos nós tão especiais Somos partes do inteiro Sempre mensageiros Sempre mensageiros Da justiça e do amor Cada verso Cada frase Hoje são abraços Na distância dos meus passos Não vai apagar Vou Mas deixo a certeza Na voz da poesia Que nos salde um novo dia Vamos nos reencontrar Vamos nos reencontrar Hoje é dia de partir Não posso mais ficar Mas no salde um novo dia Vamos nos reencontrar Vamos nos reencontrar